A colectomia é um procedimento cirúrgico para remover a totalidade ou parte do seu colo, mas é conhecido como intestino grosso. O colo é um órgão em formato de tubo localizado no final do sistema digestivo. A colectomia pode ser necessária para tratar ou prevenir doenças e condições que afetam o colo. Os tipos variam. Tem a colectomia total, que envolve a remoção de todo o colo. Tem a colectomia parcial, que envolve a remoção de parte do colo e também pode ser chamada de colectomia subtotal. Tem a hemicoletemia, que envolve a remoção da parte direita ou esquerda do colo. E a protolectomia, que envolve a remoção tanto do colo quanto do reto. A cirurgia de colectomia geralmente requer outros procedimentos para unir as partes do seu sistema digestivo ou permitir que você possa defecar. A colectomia é utilizada para tratar e prevenir doenças e condições que afetam o colo, como sangramento, que não pode ser controlado, uma hemorragia grave do colo, que pode exigir a cirurgia para remover a parte afetada, obstrução intestinal, que é um colo bloqueado, e uma situação de emergência, que pode exigir a colectomia total ou parcial, dependendo da situação. Câncer de colo. Doença de Croc, se os medicamentos não estão ajudando a retirar a parte afetada do colo, pode oferecer alívio temporário de sinais e sintomas. A colectomia pode também ser uma opção se as alterações pré-cancerosas são encontradas durante um teste para examinar o colo. Por exemplo, a polipose, que pode ser também chamada de polipose adenomatosa familial. Também tem a retocolite ulcerativa. O médico pode recomendar a proctocolotomia total, se os medicamentos não estão ajudando a controlar os seus sinais e sintomas. Também tem a diverticulite, que o médico pode recomendar a cirurgia para remover a parte afetada do colo. E se há recidivas, a sua diverticulite se repete, ou se tiver ou haver complicações maiores da doença também. A cirurgia preventiva. Se você tem um risco muito elevado de câncer de colo, devido à formação de múltiplos pólipos de colo, você pode optar por submeter a colectomia total para prevenir o câncer no futuro. Ela também pode ser uma opção para as pessoas com doenças genéticas hereditárias e que aumenta o risco de câncer do colo. Discuta as opções de tratamento com o seu médico. Em algumas situações, você pode ter uma escolha entre vários tipos de colectomia. Discuta com o seu médico os benefícios de cada um para o seu caso. Bom, no caso do preparo para poder fazer a colectomia, você tem que parar de tomar certo medicamentos. Algumas medicações podem aumentar o risco de complicações durante a cirurgia. Então, dessa forma, o médico pode pedir para você parar de tomar todos os medicamentos antes da cirurgia. Você pode ser solicitado a parar de comer e beber antes desse procedimento, que o médico irá especificar quantas horas exatamente. Nos dias que vai anteceder a colectomia, você precisará seguir alguns cuidados para limpar o seu colo. O médico irá receitar o medicamento laxativo, que vai ser administrado e conforme as instruções. Isso porque o intestino grosso, onde ficam depositadas as fezes, deverá estar limpo. Nos dias anteriores ao exame, você irá ao banheiro diversas vezes por conta desse medicamento laxativo. Você irá ao banheiro até que a evacuação seja apenas uma água transparente. Essa é a de que o colo está limpo, preparando para fazer o exame, pois só assim é possível enxergar a mucosa e também fica mais fácil também de encontrar as lesões. É importante ressaltar que a preparação para a colectomia nem sempre é possível. Por exemplo, se você precisa de uma colectomia emergencial devido à obstrução intestinal ou perfuração intestinal, você pode passar alguns dias no hospital após a colectomia, dependendo da sua situação. Tome providências para que alguém cuide das suas responsabilidades em casa é muito importante. Procure ver todos esses detalhes também, porque pensa o que você vai gostar de ter com você durante a sua estadia no hospital. Coisas que você quer que leve, roupão, pijama, chinelo, artigo de higiene pessoal, enfim. Você vai ter que ver tudo isso antes de você estar indo ao hospital fazer a sua cirurgia. Os exames necessários para poder realizar a cirurgia, todos eles pré-operatórios, incluem cardiológico e eletrocardiograma. No dia da sua cirurgia, a equipe médica vai levá-lo a uma sala de preparação. A sua pressão arterial e respiração serão monitoradas. Você pode receber um medicamento antibiótico por meio de uma veia em seu braço. Em seguida, você será levado para uma sala de cirurgia e posicionado sobre o almeço. Será aí administrada anestesia geral para que você não sinta nada durante a operação. A equipe cirúrgica, então, vai prosseguir com a colectomia e a cirurgia do colo pode ser realizada de duas maneiras. Bom, a primeira dela é a cirurgia aberta, que envolve fazer uma incisão em seu abdômen para acessar o seu colo. O cirurgião vai utilizar instrumentos para remover a parte do seu colo. E durante todo o procedimento, o seu órgão estará exposto. Parece bem chocante, mas essa é a cirurgia aberta. Também tem, no caso, a colectomia laparoscopia, também chamada de colectomia minimamente. Ela é invasiva, ela envolve entre três ou cinco pequenas incisões no abdômen. E a cirurgia envolve a utilização de múltiplos tubos que são inseridos nessas incisões, que são geralmente menores que cinco centímetros. É uma câmera, ela é introduzida por um desses tubos e um gás que pode ser utilizado lentamente no abdômen do paciente. Então, esse recurso permite que a equipe médica faça todo o procedimento cirúrgico dessa forma. Então, são duas opções aí que, óbvio, que você vai ter que estar vendo direitinho com o seu médico qual das duas que é apropriada para você. O tipo de operação escolhida, para o seu caso, depende do seu quadro também e experiência do cirurgião. Ela poderá reduzir o tempo de dor e recuperação, no caso da colectomia laparoscópica, tá? Então, ela reduz o tempo de dor e recuperação após ela. Mas nem todas as pessoas são candidatas para esse procedimento. Além disso, em algumas situações, a sua operação pode começar com uma colectomia laparoscópica, mas as circunstâncias podem surgir que sua equipe cirúrgica possa converter para a outra aberta, tá bom? Uma vez que o colo do útero foi removido, então o cirurgião virá reconectar todo o sistema digestivo de uma forma que possa permitir o trânsito das fezes no intestino seja reconstruída de uma forma que não tenha sequelas. Bom, espero muito que vocês tenham gostado. Foi só um resuminho a respeito aí desse tipo de procedimento, chama colectomia, tá? E deixa aqui nos comentários se você já fez algum tipo assim de cirurgia relacionada à colectomia. Vamos compartilhar informações, chegou até o final aqui, gostou? Deixe o seu like, comente, se inscreva no Artrite Rheumatoide Muito Além da Junta. Não se esqueça de colocar aqui embaixo de qual cidade você está vendo esse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau!